Parece cocaína, mas é só tristeza, talvez tua cidade Muitos temores nascem do cansaço e da solidão Descompasso, desperdício inteiro são Agora na virtude que perdemos Há tempos tive um sonho Não me lembro, não me lembro Tua tristeza é tão exata Que hoje em dia é tão bonito Já estamos acostumados Ah, não temos mais nenhum sonho Sonhos vêm, sonhos vão E o resto é interfeito Dissesse que se tua voz tivesse força e garrão A imensa dor que sentes Teu grito acordaria não só a sua casa, mas a vizinhança inteira E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade E há tempos são os jovens que adoecem E há tempos o encanto está ausente E há ferrugem nos sorrisos Só acaso estende os braços A quem procura abrigo e proteção Meu amor, disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza Ter vontade é ter coragem Lá em casa tem o poço Mas a água é muito limpa A quem procura abrigo e proteção A quem procura abrigo e proteção A quem procura abrigo e proteção